Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Na aula passada, nós conhecemos alguns aspectos da vida dos egípcios e aprendemos sobre o faraó, que tinha poder político e religioso no Egito Antigo. Também começamos a conhecer como era organizada a sociedade egípcia, assunto que continuaremos na aula de hoje. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 2 na página 184. Prontos? Lá vocês encontrarão este título. Será que o faraó fazia tudo sozinho? E vão perceber que é uma pirâmide social, ok? Nesta pirâmide social, na aula passada nós conhecemos o faraó e o vizir, e hoje continuaremos a conhecer os grupos que compunham a sociedade egípcia. Prontos? Bom, vamos lá. Aqui, nessa primeira imagem, nós temos um escriba. O que é um escriba, pessoal? Os escribas, eles eram considerados os sábios do Egito. Eles guardavam o segredo da escrita. Eram eles que dominavam a escrita no Egito Antigo. Isso lhes permitia registrar dados sobre as colheitas, os impostos e a contagem da população. Graças a esse trabalho que eles desenvolveram, temos hoje informações muito valiosas sobre o Egito Antigo, preservadas em pedras ou papiros. Nessa imagem aí que eu assinalei, nós temos Meri, o escriba Meri, com seus instrumentos. Ele viveu por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Já ao lado, nós temos os sacerdotes. Quem que era esse grupo, então? Os sacerdotes, eles guardavam os segredos da ciência e aconselhavam o faraó em assuntos relacionados ao sagrado. Além disso, eles que organizavam os cultos religiosos, incluindo aqueles em louvor ao governante. Então, em louvor ao faraó. Em geral, o cargo de sacerdote era transmitido de pai para filho. Desde cedo, esses futuros sacerdotes aprendiam tudo sobre os deuses e sobre os rituais. Nessa imagem, temos um sacerdote representado no túmulo do faraó Ramesses IX, que governou no início do século XII a.C. Nessa imagem, então, seria um sacerdote fazendo uma oferenda. Outro grupo importante que devemos conhecer são os militares. Os militares eram responsáveis por defender o reino contra invasores, manter a disciplina e reprimir pessoas que desobedecessem ordens do faraó. Os chefes militares pertenciam à nobreza, já os soldados pertenciam ao povo. Eles recebiam diversos produtos como pagamento, além de terem a possibilidade de ganhar com os saques realizados em tempos de guerra. Os primeiros guerreiros egípcios lutavam a pé. Já com o tempo, eles desenvolveram técnicas de guerra mais eficientes, passando a utilizar cavalos e bigas. As bigas são carros puxados por cavalos. A pintura dos militares, que vocês podem ver nessa imagem aqui, ela foi encontrada no túmulo da rainha Hatshepsut, há cerca de 1500 anos antes de Cristo. Pessoal, já ao lado, nós temos outro grupo importante no Egito Antigo, que são os artesãos. Eles realizavam trabalhos utilizando argila, madeira, metais e pedras preciosas. Eles faziam objetos de cerâmica, joias e instrumentos musicais, entre muitos outros. Bom, havia dois tipos de artesão. Um pequeno grupo morava nos palácios e trabalhava somente para o faraó e sua corte, usando pedras e metais preciosos. Os demais eram moradores das cidades e realizavam trabalhos mais simples, com materiais de menor valor. Nessa imagem, que é uma cópia de um original feito no século XIX, são artesãos fazendo vasos de ouro e prata. A pintura original é do período entre os séculos XVI e XIII a.C. Vocês foram percebendo que, aos poucos, a gente está descendo para a base da pirâmide. Então, era uma sociedade hierarquizada. Certo? Agora, vamos conhecer um pouco sobre os comerciantes. Quem eram os comerciantes do Egito Antigo? Eles praticavam a sua atividade em feiras, que aconteciam tanto nas cidades como nos vilarejos. Os egípcios não utilizavam moedas. As mercadorias eram trocadas por outras do mesmo valor. Na imagem, nós podemos ver aqui, nessa primeira imagem, nós temos uma cena de troca que foi encontrada em uma pintura do túmulo de Panek Man, datada do período entre 1295 a.C. e 1186 a.C. Então, vocês podem perceber que, a partir das imagens e de escritos que foram deixados pelos egípcios, nós podemos conhecer mais sobre essa sociedade. Já aqui, nessa outra imagem, nós temos os camponeses. Eles eram a maior parte da população. Na época da vazante, eles se dedicavam à agricultura, cultivando trigo, cevada e outros alimentos. Eles também cuidavam dos rebanhos. Bom, o que mais que podemos saber sobre os camponeses? Durante o período de cheia, muitos deles trabalhavam em obras públicas, como a construção de diques, a extração de pedras e a manutenção dos sistemas de irrigação. Também trabalhavam nas construções de grandes monumentos, como pirâmides e templos. Nessa imagem, temos camponeses praticando a agricultura. Uma imagem que foi encontrada, é uma pintura funerária também, do século XI a.C. Então, em período de cheia, eles trabalhavam em obras públicas. Quando o rio retornava à sua normalidade, eles trabalhavam em suas margens, que estavam fertilizadas com humus, como nós vimos anteriormente. e praticavam, então, a agricultura. E na base da pirâmide, temos os escravizados, que podiam ser egípcios, que deviam impostos ao Estado, ou estrangeiros prisioneiros de guerra, submetidos a essa condição após guerras, campanhas militares. Há registros de aprisionamento de 7 mil habitantes da Núbia, que é uma região ao sul do Egito, que foram capturados após uma única campanha, por volta de 2.700 a.C. Assim como os escravizados na África, os derrotados na Ásia também foram trazidos ao Egito. As funções exercidas pelos escravizados eram as mais variadas. Muitos eram usados como mão de obra nos trabalhos, em trabalhos pesados, por exemplo, em minas de ouro. Outros combatiam o exército, e alguns poucos até se tornavam assessores dos governantes. Nessa imagem que vocês podem ver, aqui ao lado, temos uma cópia feita no século XIX, de um afresco, originalmente produzido no século XV a.C., que representa escravizados construindo o Templo de Amon, em Tebas. Na página 185, vocês vão encontrar o seguinte título, A Religiosidade Egípcia. Pessoal, já percebemos, então, que a religiosidade fazia parte do cotidiano dos egípcios, e a morte estava muito relacionada a essa religiosidade e a esse cotidiano. Então, os egípcios passavam a vida se preparando para uma morte. Bom, os egípcios, pessoal, eles eram politeístas. Cultuavam, então, vários deuses. Vocês se lembram da diferença? Monoteísta, mono, uma, um deus. Politeístas, vários deuses. Então, eles cultuavam deuses que podiam ter aspecto humano, animal, ou uma mistura de características humanas e animais. A gente dá o nome para esse tipo de característica, essa mistura de homens e animais, é denominado como antroposomórficas. Então, é uma mistura de homens e animais. Os principais deuses do Egito Antigo são, acompanhem comigo aqui nessa imagem, Atom, que era o deus sol, criador de tudo, Jebe, deus da terra, Nut, deusa do céu, Osíris, deus dos mortos, da ressurreição e da vida eterna, Anubis, deus da mumificação e da travessia dos mortos, Oros, deus dos céus e da bondade, Ísis, deusa da fertilidade, Néftes, deusa protetora dos mortos, Maat, deusa da verdade, Tote, deus da sabedoria e da escrita. Então, percebam que alguns têm essa mistura de homens e animais, como, por exemplo, o Oros, que é, né, tem a cabeça de falcão, ou Anubis, que tem a cabeça de chacal, ok? Bom, além de crer que cada deus era responsável por um aspecto importante de sua vida, os egípcios também acreditavam que existia outro mundo abaixo da terra, para onde todos iam depois da morte. Esse submundo era chamado de Duat. Quando o morto chegava a Duat, ele era recebido pelo deus Anubis, que pesava seu coração diante da deusa Maat. O deus Osíris, que presidia o julgamento dos mortos com base na pesagem do coração, né, então que o coração deveria ser mais leve que uma pluma. Assim, ele decidia se o morto ganharia outra vida em Duat, ok? Se o Osíris o condenasse, o morto seria devorado por monstros e víboras. Percebam nessa imagem ao lado aqui. Nós temos, então, uma representação do que era essa cultura, o que eles acreditavam no pós-morte. Então, o morto reverencia outros deuses egípcios, tá? Depois, o deus Anubis, com a cabeça de chacal, recebe o morto e leva ele até a pesagem do coração. Aí, depois, o morto passa pelo deus Tote, com a cabeça de pássaro Íbis, e por Oros, que tem a cabeça de Falcão, que é deus dos céus, ok? Que vai levar ele até Osíris, vai apresentar até Osíris. A deusa Ísis e Néftes ficam atrás de Osíris, ok? Com base no que a pesagem revelou, então, de acordo com o peso do coração, se ele for mais leve que uma pluma ou não, né? Osíris decidirá se o morto terá uma nova vida ou se será condenado à extinção. O Livro dos Mortos, no qual constava essa imagem que vocês podem ver, ele tinha uma série de orientações para os mortos serem capazes de passar pelo tribunal de Osíris e voltar à vida. Então, era um livro muito importante para os egípcios, o Livro dos Mortos. Os egípcios também acreditavam que, na outra vida, eles precisariam do seu corpo intacto e dos objetos que cercavam ele. Essa crença levou ao desenvolvimento das técnicas de mumificação e a construção de túmulos grandiosos para guardar o corpo e os bens de quem morria. As pessoas de poucas posses se angustiavam muito com a falta de recursos, pois não tinham como ter essa preparação e temiam não ter condições de ter uma outra vida em Duat. Então, a ideia era essa. proteger esse corpo e os seus pertences para poder usufruir disso na outra vida. Percebemos, então, que manter o corpo intacto após a morte era muito importante para a cultura dos egípcios. Para isso, eles desenvolveram as técnicas de mumificação. Na página 186, então, há a importância da mumificação para os egípcios. A mumificação era uma técnica utilizada pelos egípcios para preservar o corpo após a morte. Eles acreditavam que, enquanto seu corpo estivesse preservado, o falecido se manteria no mundo dos mortos. Lá, ele reencontraria parentes queridos e teria fartura e felicidade eternas. Primeiro, os órgãos internos eram retirados. Então, as vísceras, coração, estômago, intestinos, eles eram retirados por um corte no abdômen. E o cérebro era retirado pelo nariz. O corpo era, então, coberto por natrão, um tipo de sal, para ser desidratado. Após ser preenchido com resinas e substâncias aromáticas, o corpo era friccionado com essências perfumadas. Por fim, o corpo era enfaixado em ataduras de linho e nele eram colocados amuletos, joias. Nessa pintura que vocês podem ver aqui ao lado, uma pintura feita entre os séculos XV a.C. e XII a.C., temos uma representação de Anubis, deus da mumificação preparando o corpo de um faraó. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Na aula de hoje, nós conhecemos os grupos que formavam a sociedade do Egito Antigo e também aprendemos sobre a religiosidade presente no cotidiano dos egípcios, assim como a importância da mumificação. Bom, com isso nós encerramos este módulo, ok? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. Ao lado está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula!